Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde galera. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Bom galera, o Luiz Bate aí desmascara a Deolane, joga tudo no ventilador, porque o Bate não tem papas na língua e desmascara a Deolane, a mulher do MC Kelvin, a viúva do MC Kelvin. O Bate joga tudo no ventilador e nas suas redes sociais e mostra que ela tinha um vínculo com esse homem que foi preso, esse ex-marido dela e que aí, além de ser naquela época o marido dela, ela também defendia como advogada esse criminoso que foi para o Chilindró, foi para a cadeia, tá certo? E aí o Bate joga tudo no ventilador, mostra as provas, mostra as imagens, nas suas redes sociais Bate Oficial no Instagram e Bate Oficial no Facebook e ele joga tudo no ventilador, tá certo? Bate divulga documento bombástico, ela estava mentindo, a Deolane estava mentindo e que aí de Santa não tinha nada, né? De Santa não tem nada e Bate jogou no ventilador tudo. E aí galera, se aí vocês virem lá as provas que o Bate colocou lá nas suas redes sociais, Bate no Facebook e Bate no Instagram, tá certo? Luiz Bate prova que Deolane mentiu e divulga documento bombástico e a casa da Deolane acaba de cair, tá certo? Vamos lá. Cidade Alerta, ex-marido, ex-marido, né? Casado com a Deolane no esbate, joga tudo no ventilador sobre a Deolane, além de ser ex-mulher, ela também era advogada desse criminoso que foi preso, que foi preso essa semana, foi preso e foi para o Chilindró, né? E ele joga tudo no ventilador, mostrou aí nas suas redes sociais, tanto no seu Instagram oficial e também no seu Facebook, joga tudo no ventilador e mostra aí as provas que a Deolane aí defendia esse criminoso que foi preso, né? Esse ex-marido dela que foi preso, boa coisa também não é, né? Galera, comente aí abaixo o que é que vocês acham da atitude do Bate, também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sino das notificações e seus comentários abaixo. Fiquem todos com Deus e até a próxima conexão, se Deus quiser. Tchau, tchau.